Alô, amigos e amigas, este é um reforço, né, porque o convite estão todos convidados para virem na nossa Conferência Nacional de Cultura. Vocês sabem a importância do que vocês vão trazer, das ideias, dos debates acontecidos nesse país todo, eu estive em alguns, e do novo que a gente tem que começar a pensar. A cultura, ela é o alimento da alma, mas quando chega na hora do orçamento, todo mundo esquece dela. Nós temos que agora nos dedicar a pensar como é que nós vamos aumentar os dinheiros da cultura, as possibilidades de podermos investir mais. Eu acredito que com o Vale Cultura nós já vamos ter um impacto bastante grande. Esse ano é um ano que nós estamos implantando. O ano que vem, tenho certeza que vai bombar, porque aí as empresas já vão ter colocado no seu orçamento, já vai estar tudo muito mais arrumado. Mas eu queria muito também a ajuda de vocês para as empresas pequenas, que declaram no simples, né, por quê? Eu não lucro presumido, porque eu gostaria muito que padarias, pequenas pousadas, hotéis, salão de cabeleireiro, tudo isso tivesse, né, um Vale Cultura para os seus funcionários. Eles não vão ter incentivo fiscal, mas eles vão poder dar 50 reais no cartão de crédito sem serem cobrados, sem serem taxados, sem ter tributação naquele dinheiro, porque não é salário. É um gesto. Tem muita coisa para fazer, e eu sei que vocês vão trazer um monte de ideias e de prioridades, e é isso que a gente vai discutir. Sejam todos muito bem-vindos. Venham rápido. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma